Fala galera, GameProPC na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui com o Need for Speed Underground 2 E mano, estou aqui pra demonstrar uma parada diferenciada que lançou um novo mod de som de carros E tá sensacional E literalmente o cara deu uma repaginada em vários sons de carros, praticamente todos do game Até as SUVs agora receberam suporte pra isso, cara E vamos lá então, já de cara pegar o R7, que cara, o ronco dele tá sensacional A ideia aqui desse vídeo não é pegar 10 estrelas, até porque o R7 não combina com isso, tá? Mas a gente vai tentar deixar esse carro o mais legal possível padrão, né? Aquele estilo assim, padrão, sem mexer tanto no visual dele e sem acabar tanto com o visual dele, né? Então vamos começar já botando essa bora aqui O mais padrão possível aí que dá aquela cara de esportivo no carro, né? A esportividade com o diferencial do ronco junto, né? Então é bem interessante Só que no aerofólio já vamos botar esse Tannen, talvez Eu tô pensando em fazer alguns vídeos de alguns carros que eu acho mais interessantes do Need aqui Mostrando roncos dele junto, né? O R7 já começa com um deles Então já botamos aquele aerofólio traseiro Talvez fique exagerado, eu não sei Tomara que não, né? Lógico E vamos botar agora um capuzinho diferenciado Pra eles vão colocar esse aqui, eu gosto só por causa daquele detalhe ali, cara Que é interessante E aqui, cara, aqui vai muito no gosto pessoal Eu acho um crime tirar esse farol escamonchável, né? Mas tem gente que curta, então pra mim não faz sentido Pra mim não tem muito problema, né? Mas eu gosto de deixar esse farol escamonchável, cara O cara falar assim é um crime é até uma sacanagem, né? Mas brincadeiras à parte, eu prefiro deixar daquele jeito ali Eu acho mais interessante Aqui no farol traseiro eu vou colocar esse mês, cara Esse mês que ele até que é bem interessante Aqui eu não vou mexer, tá? Vou deixar mais padrão possível Pera de escape, vamos colocar esse aqui E na parte do aro Eu vou acabar colocando esse aqui Como eu falei, esse aro aqui me lembra muito aquele do Toretto, cara Eu vou acabar deixando, tá? Acho bem interessante Só que eu não vou botar nada Vou deixar desse jeito mesmo Performance, né? Tem que melhorar, cara Só que tem, que nem tem assim, ó Tem coisa que tu não precisa colocar No modo carreira, se tu decorar as peças que não precisa colocar Tu consegue economizar uma verba Mas, cara Isso aí não tem muito problema não, tá? Dá pra tu inserir tudo que tu quiser aqui de boa Só que lógico, né? Tem coisas que realmente tu não vai precisar colocar Que nem a parte de nitro aqui Tu só bota o último nível Esse aqui não vai substituir uma coisa por outra Porque a gente faz assim na NG2 De colocar peça por peça Porque literalmente tem coisa que tu vai usar, ó As peças em si, né? Lógico, nem tudo, mas tem coisa que tu vai usar Então tu é obrigado a colocar mesmo Pra não ficar desequilibrado o carro Aqui também tu vai colocar só o último nível Porque é só... Só vai ter um mesmo, né? De cada nível É aqui no freio Aqui no freio também é a mesma coisa Tem coisa que tu não precisa colocar Mas eu já bato tudo pra não ter essa dor de cabeça Como eu não sei o que é coisa por coisa Então é interessante tu colocar Aqui literalmente tu vai usar tudo, cara Então é importante tu colocar tudo mesmo E o nitro é a mesma coisa, tá? Tu só vai botar o pacote extremo que é o último level Agora vamos na parte da cor, cara E na parte da cor Eu vou acabar deixando ele vermelho Igual eu já tinha deixado uma vez o modo carreira lá Que a gente tava fazendo em live uma vez Tinha deixado até Tava pra finalizar esse modo carreira Mas não sei se eu vou finalizar em live, não Eu tô pensando em dar um tempo Quem sabe, né? E vamos lá deixar ele naquele jeito, cara Aro pretinho Bem pretinho Pra quem não tá ligado, essa cor aqui é mais black do que essa aqui, cara Olha só, vou tirar, ó Tá muito mais escuro, cara Isso foi um inscrito do canal que deu essa ideia E realmente, cara Fica top demais, cara Dá um diferencial Porque aquela cor black que tem ali Ela não é tão da hora assim E desse jeito fica muito mais da hora E agora a parte disso O filme, vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante Na real já sei qual que eu vou colocar Vou deixar bem padrão Eu tinha deixado na série do canal O Demon de fundo E aqui deixa vermelho E aqui deixa blackzinho, ó Tá muito louco desse jeito É isso aí Vamos só na parte de interior Aqui, visual interior Vamos deixar a multiplicada aqui Vamos deixar esse aqui Vou deixar ele vermelhinho aqui Na verdade ele vai ficar todo vermelho, né? Vai ficar... Não, só a ponteira que eu vou deixar branquinho mesmo Só tem um diferencial Vamos ver se eu consigo mexer Eu queria tentar mexer no padrão Que daí daria pra... Daria e ficaria legal, cara O padrão é show de bola Lógico, né? Aquele ali também é da hora Mas... Esse esquema aqui, ó Se tu conseguir acertar a sequência Tu consegue multiplicar o padrão, tá? Eu lembro que tinha uma vez Que isso aqui é liberado pro padrão Não sei porque que eles tiraram Ou só se eu estiver enganado Mas eu lembro que dava Lembro que tu conseguia multiplicar, velho Mas é muito difícil tu acertar a sequência, cara Tem que ser muito rápido E tem que estar com o dedo, né? Ó, é muito rápido, cara Uh, consegui acertar, rapaz Agora sim, velho E agora vocês aprenderam Como é que modifica a parada Literalmente Eu vou acabar deixando Essa parte aqui Eu vou deixar ela padrão, tá? E o resto eu vou deixar vermelho Tá mais legal Não vai ficar tão legal E agora sim a gente tem um padrão Já modificado, já Já até ensinei como é que é a parada Já veja só Eu sou um cara foda Vou deixar o vermelho pro 7 Eu curto Também vamos deixar Tudo que o jogo disponibilizar agora A gente vai botando no carro, né? Que são coisas bem interessantes A ideia não é pegar tanta estrela Mas é legal brincar Nesse lance de customização Que o Underground 2 Ele é bem Ele é bem completo Nesse lance de customização Lógico, né? Parte de body Deixa meio a ver Porque Tem coisas que não é tão interessante Colocar no carro, lógico Mas a gente não pode negar Que eles tentaram Dar uma caprichada Nessa parte na época E foi um diferencial Do Underground 2, cara Assim, eu acho que ele até Bate de frente Com o Midnight Club 3 Só que o Midnight Club 3 Eu acho que ele tem Uma customização Mais equilibrada, digamos Mas essa parte de som aqui, cara É É obrigado a confirmar Que É obrigado a falar Que é muito top, cara É É o diferencial do game, cara Literalmente Vou fechar do lado O JL aqui Fechar dois módulos Que eu acho que fica bem Bem mais realista Com módulos e som, né? Eu acho que eu gosto Dei um realismo à parte Então vamos deixar vermelho Pro Sante também Só que da hora, velho É legal assim Eu não parto a mala Eu curto, cara Mas eu não faria Na vida real Nem fuder Mas é legal, cara Bom, vamos botar esse aqui A chunagem da época, né? E é isso mesmo, cara O carro literalmente Tá ajustado já Então vamos meter bala nele E é um carro forte, né? Literalmente é um carro Bem interessante Pra tu dar uma brincada Vamos fazer Eu não sei se eu vou fazer Uma EVA tricada Mas drift Estratis Eu não pretendo fazer Se eu for fazer Talvez eu faça drift Mas vai ser naquele De descida São os mais legais, né? Então já vamos começar Fazendo circuitão Não pretendo Deixar tanto tempo No vídeo Mas já tá, né? Que eu reparei Então vamos pegar Alguma corridinha aqui Que não seja Tão grande, cara Vamos pegar essa aqui Que tem 5km De distância Deixar duas voltas Viração da pista à frente Tráfego mínimo 3 oponentes Dá pra até colocar mais Se tu quiser Mas eu acho que vai ficar bugado Eu vou deixar 3 Eu sei que não buga 5 oponentes Começa a bugar O visual dos carros Fica muito estranho Então deixa assim Duas voltas Tráfego mínimo O oponentes 3 Difícil De alcançar ligado Bora lá na manual Cara, ficou louco Esse velocímetro assim Cara, padrão Diferenciado Cara, ficou showinho Ó Vai dizer que esse rompon Tá louco, velho Meu pai Tá berrando lindamente O carro ficou bonito, hein Cara, é esse diferencial Que tá deixando O Underground 2 Mais atrativo hoje, cara Eu tô jogando Desse jeito padrão Porque Eu literalmente descobri Que assim Fica mais difícil o game, cara Sem mod gráfico Sem nada Fica bem mais imersivo, cara Os caras literalmente Metem o louco Em cima de tudo, cara Olha só que louco O cara já tá em cima E, cara, assim O R7 é um dos carros Que mais impactaram eu, cara Nesse lance de performance De rock, sabe O mod Ficou muito louco, velho E agora vai dar graça Tipo, esse aqui, hein Caras na cola, assim Porra O R7 ficou muito louco Assim, cara Parece um carro De corrida, cara Esse rompon Tá berrando demais É pra até Tá tocando Uma música de fundo Mas como o rouco Do carro é tão alto Não dá nem pra ouvir Tá ligado Não dá nem pra ouvir Com essa sonoridade toda Eu não tenho nem um porquê Querer ouvir música Ah, esse trance Eu não posso dar uma brecha Que ele já passa Geralmente Ah, tá da hora, hein Eu, na verdade Eu tinha usado No modo carreira Esse carro Mas eu acabei Não botando ele Totalmente no talo Porque no modo carreira Eu tava dando umas crachadas Com ele, cara Muito estranho Eu acabei desanimando De usar Não tinha usado Assim ainda Eu tinha deixado Ele é level 2 Ou level 1, cara E, caraca Agora eu tô conseguindo Ouvir demais Tá muito mais bonitinho E cada level O rouco vai ficando Mais agressivo Aqui O cara fez isso Ainda, cara O padrão dele Já é da hora Ele vai evoluindo O rouco Vai ficando mais bonitinho É loucura, velho São diferenciais Diferenciais Eu quero ver se eu pego Mais carros E a gente dá uma testada A mesma forma Que eu tô fazendo No Midnight Club 3 É que eu vou fazer também, né Com esse diferencial Do rouco, né Tudo mais Dá uma nitrada aqui, velho Não, e o gráfico Do game padrão Não é feio, não, velho No PC Fica bem bonito até Consegue tirar O serrilhado e tal Lógico, né O modo gráfico Dá uma Dá uma encorpada Mais no rouco e tal É massa Assim também é bem interessante, cara Assim é bem interessante É, mano O RX-7 Deu uma crachada mesmo É sacanagem, né Caraca Se eu não me engano O que eu vou fazer aqui Eu acho que eu vou fazer É um circuito Sprint Arrancado e Drift Street X E essas corridas Eu não vou fazer não, tá Os quatro eventos Mais interessantes Digamos, né O resto ali é legal Mas nem tanto assim Vamos lá pegar uma corridinha Eu não vou pegar uma corrida Tão grande Vamos pegar essa aqui Inicial já mesmo Três oponentes Difícil Frente Mínimo Tá tudo certo Tráfego no mínimo Dizem que fica mais difícil Eu testei na prática Realmente Tráfego no mínimo Fica mais difícil Os oponentes Tentam alcançar mais Digamos, né Quando tá no máximo Eles dão uma bugada Parece É estranho Mas é real, cara Eu devia ter deixado O Aerofile no Blackzão Também Agora que eu lembrei Que eu tinha deixado O Aerofile no Black Ficou da hora, cara Talvez até deixe Depois das corridas aqui Vamos tentar lembrar depois E fica massa assim, né E realmente, cara Que merda O RG7 Cracha no mod, cara O cara até Tinha feito Uma nova versão Ele tinha lançado A versão desse mod Que atualizada Depois ele teve que Refazer Teve que reatualizar Por causa do RG7 Que fez crachar, cara E basicamente O cara ainda Não deu pra resolver 100% O RG7 Cracha mesmo É só ele que faz crachar, cara Isso que é bizarro Não sei que desgrama Que o cara fez Que É só o RG7 Que cracha Cara, ele tá muito louco Cara O Fox também Tá massa O Fox Ficou muito louco Do Supra Do Skyline O Skyline Eu vi gente Que não curtiu tanto Eu curti Esse aqui Tá insano Esse aqui O cara pegou De outro jogo Não lembro qual Agora Mas acho que é Do Need for Speed Deixa eu de bola Até animando De fazer uma série Quem sabe Desse jogo aqui Eu já tenho tanto No canal, né Falou Às vezes até Desanimo de fazer Porque eu já fiz tanto Que Deus me livrei Vamos lá fazer uma corredinha Então Vamos começar nessa aqui Deixar ali difícil Deixa eu ver Se até tá salvando Isso aqui No difícil, cara Fica no médio É, na real O circuito crashou Sprint não Agora que eu me lembrei, né Aí o circuito Fica no médio Ali mais danada Vamos aí Começar nesse Nesse Essa arrancada mesmo Desse jeito aqui E partiu Bora que bora Até esqueci de comentar Cara, que insano Cara, que insano Sexta marcha Bota a sexta marcha Chama Nossa senhora Chefe potente Caraca, velho Eu achei que eu não ia conseguir Passar o cara Deu tempo ainda Insano Então bora lá Agora fazer um drift Na arrancada Também crashou É só na sprint Por enquanto Que não crasha Com o RX-7 Loucura, né Vamos lá então Fazer aquelas corridinhas Aquele driftão Que eu falei São esses de descida Não, é Não são só os últimos Não, tá Também tem Mas vamos pegar um Que já é de início Que não é tão grande Mas vai ficar difícil Né Esse aqui, ó Vamos lá então Vamos no difícil, né Padrão Tráfego Vamos deixar o tráfego mínimo Quero deixar o moderado Não, vou deixar mínimo Tem que ter algum tráfego Pelo menos pra dar uma dificuldade Vambora Bora jogar de lado, cara Jogar de lado Com um barulhão sensacional Do rotativo Aqui, velho O RX-7 No drift Eu acho tão interessante Assim, cara Porque Ele aparentemente Tem muito grip Não joga tanto de lado É bizarro isso O RX-7 Do underground O driftava mais Aparentemente Ah, agora tá subindo O Ronco, velho É muito louco O Ronco dá um diferencial Muito louco Já bati a meta Ô louco Aí é brabo demais Caraca 108 mil Esses drifts mais quick São os mais perigosos Pro cara perder pontuação E, mano Eu vou ficando por aqui Com o vídeo de hoje Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Com o mod de som renovado Tô ficando por aqui Nos vemos Numa próxima oportunidade Beleza Falou E até mais E até mais